Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o símbolo do Parque Natural do Alvão representa a principal curiosidade geológica deste parque? O Parque Natural do Alvão, criado em 1983, situa-se em territórios pertencentes aos concelhos de Mourinho de Basto e Vila Real, no norte de Portugal. Existe uma cascata de água chamada Ferras de Hermelo. É uma das maiores quedas de água de Portugal, representando um desnível de cerca de 300 metros de extensão. O desnível foi provocado por movimentos tectónicos dentro do parque natural do Alvão. E tu já viste a cascata das figas de Hermelo? E aí E aí E aí E aí E aí